Muito boa tarde a todos os amigos aqui presentes, nesta quente tarde, nesta final de março. Todos aqui vêm para assistir a modalidade de caos, muitas vezes na ânsia de ouvirem causos de pacholice, causos que vamos fazer, que vamos fazer com que tenhamos um momento de diversão. Mas eu que me creia ouvindo isso, de avós, de parentes, de amigos, eu que era até enfiado no meio das conversas dos adultos, ouvindo tudo que era a causa, eu sempre preferia os de assombração. Não dormia de noite, mas preferia os de assombração. Anos depois, estudando, já na faculdade de pedagogia, eu acabei me dando conta de uma coisa simples, que dentro da nossa cultura, onde muitos não eram letrados, muitos mal e mal sabiam escrever o nome, o caos era a maneira como nós aprendíamos o que era certo, o que era errado, a maneira como nós tínhamos de aprender com os mais velhos o que era ser uma pessoa de bem, o que era ser um gaúcho, o que era ser um homem de respeito, e não bagacema. Os caos, os ruposos, pantomímicos, nos mostravam as figuras do termalazarte, do finado transfundo, e nos davam referências de como não agir. Dentro dessa ideia, eu gostaria de contar para aqueles que aqui estão hoje, como o caos me ensinou, muita coisa. Eu tinha em torno de uns oito anos, quando muito, e me criei ouvindo o que muita gente aqui sempre ouviu, que homem não chora. O homem, para ser bem macho, não chora. E eu tinha aquilo por lei. Mas, com oito anos, minha avó faleceu. E naquele entreveiro de gente chegando, gente saindo, eu me aguentando firme, para não chorar e nem encher os olhos da área. Fim. Mas, em uma das voltas que eu dei, eu pude ver de sorlar o meu pai, sentado num canto, com o olho cheio da água. Aquilo me deu uma raiva, me deu uma vergonha do meu pai. Ô, macho, minha referência, enchendo o olho da água, se homem não chora. Saí, para fora de casa, chegando, chutando, brigando, como um que há de oito anos faria. E uma tia avó, falecida tia Lídia, daquelas que naquele tempo já tinham o rosto enrugadinho, como quando seca o açude, e aquela seca brava torna a terra, e ela fica vincada com insultos. Assim era a pele dela, era isso que eu lembrava quando a via. Já naquele tempo, ela já tinha longe dos noventa. E o que essa minha tia me fez? Ela não me xingou, ela não brigou comigo. Ela me puxou de lado e perguntou o que ia acontecer. Me rodeou, rodeou, até que eu falei. Ela me botou sentado e me contou uma história. Um caos, dizia ela, de quando ela era novinha, mocinha. e isso pra mim era muito tempo antes, porque pra mim ela tinha duzentos anos já de idade. Me contou ela de onde ela se criou. Eu nunca soube o direito, porque um pouco ela é em Bagel, um pouco em São Martim da Serra. Nunca entendi muito bem a história dela e até hoje não sei, sendo sincero com os senhores e senhoras. dizia ela que vivia em duas fazendas lindeiras, duas instâncias fronteiras, numa invernada, em outra, dois piões de posteiros velhos, marconínicos. um, o Adão, viúve, já de longa data, o outro, o Mané, nunca se atreveu a casar, porque ele dizia que mulher nenhuma merecia sofrer, viver naquela pobreza, naquela solidão. Todo final de tarde, ao cair do sol, escambar, eles se encontravam mais ou menos no mesmo lugar. conversavam, falavam no dia, já falavam de tudo e acabavam sempre, todos os dias, brincando, discutindo por alguma bobagem, alguma pecuinha, e saíram, é, porque se aquele homem, ele, Adão, tem que morrer, é, vocês tinham que sumir, desaparecer, como fazem qualquer um quando brinca com um amigo. Mas no outro dia, no mesmo horário, sempre estavam lá. Sempre. Muitas vezes, um se atrasava, muitas vezes, um se atrasava, melhorou agora. Desculpa, você não estava sendo ouvido. Quando um se atrasava, o outro ia recorrer ao arabado, ia simplesmente, desvencilhar, e ensiliar de novo com a desculpa que estava frouxo o arreio. Pois o homem velho campeiro nunca ia andar com o arreio frouxo. Bueno, um deles, o Adão, que tinha sido casado, tinha, não se sabe como, conseguido ao longo da vida, de repente, um carro de prata, uns trabalhos em ouro, uma joia, uma prenda, assim, que não era para qualquer um. E muitas vezes, justamente por isso, porque o maneco, a gente crava com ele, me tia, dizia que aquilo não era dele, que aquilo era coisa para patrão, distância, até para um teu, costeiro, que não tinha nenhum de cair morto, e ele era um rancho que não era dele. E que ele não podia, e muitas vezes, em função dessa prenda, eles acabavam brigando. uma tarde, em que ela veio, o maneco chegou, junto a Cereco, e esperou. Desmontou, recorreu ao ramado, olhou o passo, apapou, desensilhou, ensilhou de novo, e nada do Adão. Bueno, vai para as casas, e se foi. no outro dia, a mesma coisa, ficou, mermou, e foi para as casas. No terceiro dia, em que isso aconteceu, quando ele já estava em casa, na tia, um tia, que trabalhava na fazenda, no outro posto, chegou a galope, e esbarrou, para lá, onde foi para as casas. Saltou, varrei, deu boa noite, e sem se enrolar muito, direto, com o, e os somos nossos homens da campanha, ele, deu a notícia, seu maré, seu Adão, morreu, faz três dias. mas antes de morrer, ele pediu que lhe entregasse uma coisa, e puxou debaixo do arreio, um pedaço de couro enrolado, e entregou, para o mané, agora ele vai descansar, ele disse que isso, é possível não indicar mais com ele, montou e foi. quando o mané que pegou, aquele pedaço de couro, desenrolou, e no meio dele, encontrou, o rebeiro, que tantas vezes, pela amizade que tinha, tinha servido, para brigar, para mexer com o amigo, lembrando do amigo, que estava para ele, representado naquele rebeiro, ele chorou, como todo homem de bem, todo homem macho, que tem a alma pura, chora por um amigo, por uma pessoa que quer bem. Quando a minha tia, terminou a história, que eu nunca, gostei, a oriça, eu tinha aprendido, com ela, com o caos, que o homem chora sim, se ele tem uma alma pura, um coração bom, e um sentimento vermelho, verdadeiro. Obrigado.